Música Há 11 anos a Peixaria Cidade Jardim oferece o que há de melhor em peixes e frutos no mar. São peixes temperados, recheados e assados, além dos famosos discos e quibes de peixe. Tudo isso com total higiene, produtos de qualidade e ótimo atendimento, funcionando todos os dias, inclusive domingos e feriados. Música